Hoje é dia de Cataratas Day. É uma data que se comemora a eleição das cataratas lá do Iguaçu como uma das sete maravilhas naturais do planeta. E é um negócio fantástico. Mesmo num dia de chuva é lindo, né, Fidel? Ah, com certeza, Riva. Lindo mesmo. Olha só, hoje o parque, essa data especial, está distribuindo plaquinhas como essa daqui que eu estou segurando na mão com frases de efeito e com a hashtag aqui embaixo, Cataratas Day. Essa é a ideia, que as pessoas venham até aqui no Parque Nacional do Iguaçu, tirem fotos, publiquem nas redes sociais com essa hashtag aqui, de preferência segurando essa plaquinha. Mas se também não tiver essa placa, pode tirar sem a placa mesmo. A gente está vendo aí um grupo de ciclistas que chegou agora há pouco aqui no Parque Nacional do Iguaçu. Eles tiveram a entrada gratuita aqui. Além disso, a entrada é gratuita para moradores de Foz hoje e também municípios vizinhos ao parque, justamente para que eles participem desse momento especial às cataratas, que lembra, então, a data em que as cataratas foram eleitas uma das sete maravilhas naturais do mundo, nove anos atrás. Essas placas são distribuídas aqui na entrada por um grupo da Secretaria de Turismo aqui de Foz do Iguaçu e, obviamente, depois higienizadas para que elas possam ser entregues para outras pessoas e participem dessa brincadeira aqui também. A ideia é que essas fotos, elas atinjam o maior número de pessoas nas redes sociais em todo o mundo e, assim, divulguem essas belezas naturais que nós temos aqui em Foz do Iguaçu, que são as cataratas. Só para falar aí para vocês, hoje nós estamos com 428 metros cúbicos de água por segundo, é uma vazão bem abaixo do normal, que é de 1 milhão e 700 mil litros de água por segundo, mas, mesmo assim, é essa beleza que vocês estão vendo aí. Riva! Parece um piscinão, né? Parece um piscinão, mas são as belíssimas cataratas do Iguaçu. Valeu, Fidel! 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 Fidel!